Ponte de Palavras Muito boa tarde, senhores ouvintes. Cá estamos de novo com um programa Ponte de Palavras. Este programa, como sabem, é emitido todas as sextas-feiras em direto, entre as 14 e as 15 horas, e é retransmitido ainda às segundas-feiras à noite. A finalidade destes programas, como normalmente temos este cuidado de explicar, é falarmos de tudo aquilo que pode servir, que possa ser uma alavanca de crescimento de consciência, de crescimento humanitário, mas que são temas que, por norma, não escutamos no dia a dia, nas nossas tarefas profissionais ou até pessoais. Então, escolhemos este bocadinho que, através da rádio, e através desta rádio específica da Rádio Manobras, sempre com a partilha de um convidado, nós vamos falando de temas que estão um bocado além do que é comum no nosso dia a dia, mas que, no entanto, estão totalmente inseridos naquilo que somos, como seres humanos. Hoje, mais uma vez, temos um convidado, que já vou passar a apresentar. O nosso convidado é Larry Ibarra Fredres. Boa tarde, Larry. Muito boa tarde. Bem-vindo e muito obrigada pela gentileza da sua presença. Obrigado. E vamos, então, ao Larry, eu passarei a apresentar as atividades a que ele se dedica e que são variadas. No entanto, os temas que vamos, hoje, escolher para o nosso programa estão mais vocacionados para as artes marciais, também um pouco da medicina tradicional chinesa, da qual o Larry também faz disso atividade profissional, pelo que percebo, e talvez um pouco também de tudo aquilo, as tradições chinesas, que sei que é um pesquisador da metafísica chinesa, que achei esse um termo muito curioso, que eu gostava que abordássemos, mas agora, Larry, deixo que se apresente a si próprio. E destas atividades, quais são as que atualmente pratica? E atualmente, todas elas, de medicina chinesa, como formador, como terapeuta, como investigador, tradutor, artes marciais, principalmente o tai chi, neste momento sou o tai chi, como professor, também como praticante, como estudante, e metafísica chinesa, que inclui vários ramos de diferentes disciplinas da cultura chinesa. O facto de, e por isso me chamou a atenção, e se calhar começávamos por aí, metafísica chinesa, e a minha questão é, por que metafísica chinesa e não metafísica? Ou seja, a ideia que eu sempre tive da metafísica é aquilo que é precisamente aquilo que vai além do físico, aquilo que não se vê, aquilo que todos os sistemas científicos, por norma, não conseguem demonstrar, apesar que hoje, cada vez mais, a ciência vai conseguindo fazer a demonstração e a experimentação de uma série de conceitos que há uns anos atrás não acontecia, e, portanto, há uma proximidade muito intensa a acontecer entre a ciência e o que chamamos de metafísica. No entanto, sempre tive a metafísica como universal, universal no sentido terreno, como também nas outras dimensões. Quando vi esta observação da metafísica chinesa, quero-nos explicar um pouco, Larry, o que é que entendo pela metafísica chinesa, o que é que difere, se é que diferem alguma coisa da metafísica em geral? A metafísica é um fenómeno geral, é uma área de investigação geral. Todas as culturas têm tido alguma aproximação à metafísica, e, embora o objetivo do estudo seja o mesmo, há muitas formas de abordagens. Quando falamos de metafísica chinesa, significa que fazemos esta exploração da natureza, do universo, utilizando os princípios da filosofia tradicional chinesa. Ou seja, quando exploramos o que não podemos quantificar ou qualificar com os nossos métodos científicos atuais, utilizamos os princípios filosóficos antigos, como o yin e yang, que hoje em dia são cada vez mais populares, o conceito do chi, como o constituinte de tudo o que existe no universo, e também outras teorias, como os cinco movimentos, a cultura chinesa, a utilizamos neste caso, e, mais especificamente, a filosofia chinesa, para explorar o todo. A filosofia chinesa, ou seja, eu ia falar dos grandes filósofos da antiguidade, nesse grupo de grandes filósofos estão incluídos, obviamente, alguns filósofos chineses, Confúcio e outros, com certeza. E, então, a sua opinião é de que essa metafísica está, o estudo da metafísica chinesa, está altamente influenciada pela própria cultura dos países de onde saíram esses filósofos, e que, com certeza, foram os promotores do conhecimento dessa metafísica chinesa. Dentro dessa metafísica chinesa, que, com certeza, deu aso também, ou é a base, ou a essência, do que chamamos as artes marciais, como é que definiria a arte marcial em si? Não uma específica, porque, pelo menos pós-ocidentais, eu entendo que a arte marcial é percebida, se calhar pela maior parte das pessoas, como uma arte guerreira, como uma arte de guerra, de conflito, conflituosa, de domínio, de poder. Eu, pessoalmente, acho que assim não é. Larri, quer-nos explicar sobre o seu conceito, o que é a arte marcial, ou as artes marciais. Sim. O conceito da arte marcial poderá variar dependendo de quem for que estiver a analisá-lo, certo? Dependendo do nosso foco na investigação da arte marcial. O próprio nome nos fala de todas as disciplinas ou métodos que tiveram por objetivo a marcialidade, o facto da guerra, propriamente, e o poder defender a própria vida, a vida dos seres queridos, e do que estava à nossa volta e que fosse importante para nós para poder preservar isso. Através de diferentes períodos, também seguindo a evolução e o desenvolvimento das diferentes culturas e do próprio ser humano, as artes marciais foram tomando matices diferentes. Em alguns casos serviram simplesmente como uma ferramenta de defesa, em outros casos como métodos para cultivar a saúde ao mesmo tempo, já que exigia uma disciplina física, mental também. Por conseguinte, também, para além de poder preservar a própria saúde através do exercício físico, também se poderia preservar o controle emocional, o controle ou uma forma mais harmoniosa de enfrentar situações de estresse a que estavam enfrentadas estas pessoas que viviam nestas situações de combate constante. E, desta forma, também vai evoluindo até chegar ao facto de que podíamos usar o arte marcial como uma forma de desenvolvimento pessoal. Agora, isto vai variar, obviamente, de cultura em cultura e dependendo do nosso objetivo para a aproximação ao arte marcial. Na antiguidade, e pelo menos na China, inicialmente, o objetivo era praticamente de defesa, mas sempre houveram linhas paralelas que também tentavam criar e desenvolver o cultivo interior. porque nós, hoje em dia, a arte marcial está muito divulgada no Ocidente, como forma de ensino, como forma de desporto, ou seja, porque há campeonatos, porque há, enfim, depois de toda essa faceta, e creio que uma das premissas que levam as pessoas à procura da arte marcial é precisamente, inclusivamente para os jovens e até para crianças pequenas, tem a ver com que esta arte seja uma espécie de fuga ou da utilização de uma concentrada agressividade. Sei que há muitas escolas que usam isso como argumento de fazerem a divulgação dos seus cursos das artes marciais para os jovens e crianças e também para os adultos, obviamente, como uma forma de dispersão, digamos assim, que ao praticar uma determinada arte marcial, essa pessoa, esse ser humano, possa fazer com que seja diluída a sua, um certo teor de agressividade que, enfim, que seria prejudicial se não for devidamente canalizado, digamos assim. e então os ocidentais continuam com a ideia que a arte marcial, agora já no sentido não de guerra, já não estamos na época medieval, nem pouco mais ou menos, às vezes em alguns aspectos até parece, mas sempre no sentido de que tem a ver com agressividade e aquilo que eu, pessoalmente, apesar que não pratico nenhuma delas, mas pessoalmente o que eu sinto quando ouço falar de uma arte marcial é realmente a essência do ensinamento taoísta que acredito está por trás de todas elas e que esse conceito de fazer com que exista tanta comercialização, tanto mercantilismo em relação às artes marciais, como existe em relação a muitas outras coisas, não consegue passar essa mensagem dessa essência de expansão consciencial. A essência da arte marcial depende um bocado do que é essencial para nós próprios e as necessidades, os desejos, a procura de cada pessoa varia. Algunos treinam arte marcial por uma forma de fortalecer a própria saúde, outros como uma forma de compensar aspectos da autoestima, outros através de uma procura interna de autoconhecimento, um pode orientar dependendo das próprias necessidades. diferentes estilos têm tentado entregar as artes marciais também de diferentes formas, mas todas elas, ou melhor dito, nenhuma delas pode escapar de um fator que é o fator humano. E a que me refiro com isto? A que a influência de uma arte marcial sempre vai estar sometida ao objetivo de quem instrui a arte e logo ao desejo de quem pratica. Então é difícil tentar dizer que o objetivo desta arte marcial é este. Não, porque vai depender de quem ensina esta arte marcial, de qual é a sua visão da arte marcial e qual é o que quer alcançar através da arte marcial. É só saúde, é só defesa, é competição, é desporto, é uma forma de cultivo interior. Isso faz com que mude o objetivo e a forma como entregamos a arte marcial. Em relação ao taoísmo, o taoísmo teve uma influência muito forte nas artes marciales da China, mas onde se nota em forma muito, muito forte esta influência, embora esteja um bocado em todos os estilos da arte marcial chinesa, é no Tai Chi. Porque o Tai Chi, quando foi criado, foi feito conscientemente com o objetivo de misturar filosofia taoísta, conceitos taoístas de medicina chinesa, como a teoria dos canais de energia do corpo, conceitos de respiração taoísta para o cultivo da energia, melhorar a circulação energética do corpo, harmonizar os sistemas orgânicos do corpo. Então, conscientemente se misturar os conceitos filosóficos de Yin e de Yang junto com a experiência de grandes guerreiros de artes marciais. Então, eles conscientemente reuniram esta experiência em defesa, em combate, mas também com filosofia, com sistemas de saúde, com um método de consciência diferente. Então, aí podemos ver essa ênfase. Isso pode estar e de facto estão quase todas as artes marciais. Por quê? Porque Tai Chi não é um conceito exclusivo desta arte marcial que se chama Tai Chi Chuan. Não, Tai Chi é um conceito da filosofia chinesa. É muito amplo. Abarca praticamente qualquer atividade humana que tem Tai Chi. porque em todo existe esta dualidade. Por conseguinte, o podemos ver impregnado em quase qualquer atividade humana. Também em qualquer arte marcial. Mas no Tai Chi Chuan se faz em forma consciente. E concentrada, digamos assim, há uma concentração de todos esses conceitos, não é? Ou as vertentes do conceito do Taoísmo. Mas já que entramos já no Tai Chi, já que falamos, vamos continuar a falar um pouco mais de Tai Chi. Até porque também, com certeza, que a maior parte dos nossos ouvintes já é algo que já ouviram. Falar em Tai Chi é uma das formas que está muito disseminada pelo nosso país, muito divulgada. E existem imensos sítios onde se pode praticar, aprender o básico e depois praticar o Tai Chi. Fala-nos um pouco mais de Tai Chi lá. Até porque, por aquilo que eu pelo pouco percebo, existem vertentes dentro do Tai Chi, como se fossem linhas tradicionais do Tai Chi, creio que lhe chamam famílias, não é? Não tem a ver com famílias dentro do conceito normal, mas são linhas, são linhas tradicionais, não é? Quantas linhas existem? Como é que isso funciona? Enfim, como é que se cresce dentro do Tai Chi? Como é que se evolui? Qual é a graduação? Se é que existe? Explique-nos um pouco sobre isso, por favor. Ok. O Tai Chi pertence às artes marciais internas chinesas. Existem artes marciais externas, como o Kung Fu de Shaolin, que o noveno na televisão dos monjes, e também as artes marciais internas, que se concentram no cultivo da energia interior para logo fortalecer o corpo, a mente e diferentes aspectos do ser. O Tai Chi dentro das artes marciais chinesas é uma das mais antigas, embora exista uma história lendária ou mitológica da criação do Tai Chi, a aproximação histórica que temos é que o Tai Chi foi criado perto do século XVII, no fim da dinastia Ming, no norte da China. O Tai Chi, através do seu desenvolvimento, foi ganhando características diferentes. Para mim, é difícil ver o Tai Chi como algo já terminado, criado, porque cada geração de mestres, de praticantes do Tai Chi foram aportando a sua experiência, o seu conhecimento e o que encontraram na própria investigação da prática desta arte marcial. Então, está em contínuo desenvolvimento. E o Tai Chi, dentro deste caminho de desenvolvimento, foi também ensinado a diferentes pessoas e alguns deles se concentraram mais em um aspecto da prática, concentrando e enfatizando tanto estes aspectos que, ao final, terminaram criando variações do Tai Chi. Estas variações foram depois continuadas através de outras gerações, criando o que podemos chamar de linajes diferentes do Tai Chi. Em essência, são mais ou menos o mesmo. Mudam alguns princípios, mudam algumas formas de observar os mesmos fenômenos, a mesma prática, mas o princípio é o mesmo em Tai Chi. O princípio é o mesmo e é a unificação do corpo, unir o corpo com a mente e que cada parte do corpo se consiga comunicar com o centro do próprio corpo que, para nós, é o local onde se gera a energia interna que fica no baixo abdômen, no baixo ventre, nessa área. Que essa área possa estar comunicada, possa comunicar-se com as mãos, possa comunicar-se com as extremidades, com cada parte do corpo, para que a energia possa circular livremente desde esta área chamada Tantien, o campo do Elixir, a energia desde esse lugar onde se origina possa fluir até os quatro cantos como decíamos os antigos e depois desde os quatro cantos das extremidades possa novamente voltar até esse centro novamente, sempre num fluir incessante como uma maré vai e volta, vai e volta. E que esse fluir é uma espécie de purificação e de energização, não é? Esse fluir tem todos os objetivos que em realidade estão relacionados com a vida, com a existência do ser humano. Se essa energia entra e sai continuamente, cada tecido do corpo, cada órgão do corpo pode nutrir-se e não só, exatamente, tem o seu processo de regeneração e por outra parte, não só o corpo, não só os tecidos, sino que também na nossa mente e nos termos de filosofia chinesa o nosso espírito também recebe essa nutrição adequada. Este ir e vir da energia acontece em forma natural todos os dias ou senão não poderíamos viver. Só que no Tai Chi tentamos optimizar esse movimento, tentamos, por uma parte, descobrir quais são as barreiras, os obstáculos que o nosso corpo tem, lugares onde a energia se vai estagnar mais facilmente devido a uma má postura, devido a uma alimentação inadequada, devido a um estilo de vida inadequado, a uma atividade emocional que não ajude muito ao fluxo normal de energia. O Tai Chi, primeiro, tenta identificar quais são as áreas que estão bloqueadas, logo, tenta permitir que o movimento do Chi, da energia, seja mais fluido em esses locais, corrigindo a postura, corrigindo o movimento e através de ajudar com a respiração e com a visualização aquela energia circula mais fluida e suavemente por todo o corpo. É realmente uma... Eu facilmente me tornaria adepta porque todos esses benefícios são essenciais, são importantíssimos, mais ainda para o estilo de vida que temos atualmente, não é? a nossa pseudocivilização, demos um estilo de vida que precisa de tudo isso, daí que recomendo a todos os nossos ouvintes que façam eles próprios uma pesquisa, se interessem por este tema, seja o Tai Chi ou seja outras atividades deste tipo são muito importantes. Mas voltando só um pouquinho ainda aos primórdios do Tai Chi, Lari, atualmente, e se calhar mais aqui no Ocidente, quantas dessas vertentes ou linhagens existem? São muitas, são poucas? São muitas, são muitas. O governo chinês tem tentado classificá-las, pelo menos as principais delas e normalmente se fala de cinco ou seis linhagens principais. Logo começa um tema um bocadito de marketing e de típicas coisas que existem em todas as partes que às vezes são mais guiadas pelo comércio de tentar ser esta mais antiga este mais aca este mais tem alguma importância. Na minha opinião são todos os ramos da mesma árvore. Há cinco ramos mais importantes. Normalmente a sequência que se dá é a sequência também de origem deles como foram nascendo. Em termos temporais, não é? Exatamente. Segundo os registros históricos que temos falando isto. Se fala normalmente que o Tai Chi nasceu na família Chen, na aldeia de Chenjiakou. Logo eles ensinaram a diferentes pessoas específicamente um senhor chamado Chen Changxin ensinou a uma pessoa que se chamava Yang Fukui e Chen Changxin vinha da família Chen e ele depois transmitiu a Yang Fukui que pertencia à família Yang e depois desenvolveu o estilo Yang continuou o desenvolvimento do estilo Yang criando uma linha nova. Depois outras pessoas foram aprendendo foram aportando conhecimento ao Tai Chi experiência e foram criando outros estilos como o estilo Wu estilo Sun estilo Hao e assim diferentes estilos. São muitas linajes porque cada dia mais pessoas que continuam concentrando-se em aspectos específicos do treino e dando mais ênfase a esses aspectos então vão criando escolas muito próprias muito pessoais. A sua experiência porque sei que já esteve na China a sua experiência em loco lá nos locais que visitou onde esteve é que o próprio governo chinês ao longo das últimas décadas fomenta muito isso a nível público a nível popular pelo menos é a ideia que nos chega de que as pessoas enfim dentro da sua vida comum normal e nas diversas faixas etárias têm essa possibilidade da prática e se calhar não só do tai chi mas a informação que nos chega mais é de ver aqueles enormes grupos de pessoas nas praças etc na prática do tai chi é realmente assim Lari? Sim na atualidade isso acontece e é uma maravilha para as pessoas para a própria China e para os praticantes de tai chi que passaram por um período muito escuro durante a revolução cultural onde tudo o tradicional se desejou eliminar o governo quis eliminar tudo o que fosse tradicional incluindo as artes marciais e foi um período muito, muito difícil para quem praticava mas aconteceu algo muito bom dentro das artes marciais nessa época e foi que um senhor que abriu a China ao mundo que foi Teng Xiaoping escreveu em uma parte uns quatro caracteres chineses que diziam tai chi é bom e quando isso aconteceu tai chi chuan é bom foi como uma autorização pública oficial de que o tai chi podia ser praticado e que já não havia que fazê-lo escondido sob pena de castigos horríveis e tudo isso agora podia treinarse e começou um processo de fomento de la prática e do ensino do tai chi como uma forma também de fomentar a saúde de um país gigante com uma população tremenda que é muito difícil de controlar a nível de saúde também então foi uma boa forma de fomento do autocuidado da saúde então se criaram várias iniciativas do governo chinês de simplificar um bocado o tai chi porque o tai chi tradicional pode ser um bocado complexo para quem se inicia na China e aqui em qualquer parte do mundo para qualquer pessoa é complexo por a exigência de coordenação e tudo isso então se fomentaram algumas ferramentas pedagógicas de criar formas sequências de movimentos mais simples acessíveis a todas as pessoas e também rotinas de exercícios básicos e isto fez com que o tai chi fosse acessível a uma população muito, muito grande e é comum na China ver em alguns locais onde a gente treina em grupos grandes em aldeia do meu mestre que tem perto de 3 mil pessoas e 95% treina tai chi e na escola está dentro do plano de estudo na comunidade isso é importantíssimo muito bom em off enquanto ainda tomávamos o nosso cafezinho lá falávamos aliás o Larry partilhou comigo que dentro das diversas atividades que hoje compõem a sua vida que é uma paleta de cores que o tai chi é algo que lhe dá que o faz que continua a praticar mas que é que é um prazer que é algo que nem é obrigação que não é necessidade mas sim o prazer porquê lá porque é que é diferente das outras atividades que pratica o que é que sente muitas respostas muitas razões para que seja algo muito pessoal ou muito íntimo para mim a primeira acho que foi porque um dos primeiros aspectos que aprendi da cultura chinesa há mais de 20 anos atrás há 26 anos atrás foi artes marciais embora o meu objetivo para estudar artes marciais tivesse sido procurar formas de autocuidado de aprender formas de medicamento e mesmo o meu objetivo principal era aprender massagem e vi na televisão um programa que se chamava Kung Fu com David Carradine e o homem curava com as mãos e eu disse pronto nas artes marciais que eu vou aprender a curar com as mãos e levei porrada durante dois anos sem aprender nada mas de pronto caiu que arranjou um professor que começou a ensinar artes marciais começou a ensinar medicina chinesa massagem e também começou a ensinar me tai chi então tenho um laço profundo já de muitos anos de estar perto próximo do tai chi e eu acho que os efeitos que tenho e o benefício que me tem producido em diversos aspectos físicos emocionais internos tem sido muitos tem me ajudado a tomar consciência de muitos aspectos para trabalhar no meu interior o tai chi tem algo espectacular que faz com que muita gente fuja do tai chi é mesmo e é o aspecto de que por ser às vezes exigente físicamente por não ter o barulho que estamos habituados todos os dias de la rádio e la televisão computador sempre estamos a criar barulho ambiental mesmo que não for consome sempre temos que ter alguma actividade às vezes para fugir o tai chi nos permite estar com nós próprios e para muitas pessoas isso é assustador estar em silêncio com uno próprio durante um tempo prolongado provoca esse nervoso humildinho e onde está o computador e onde está o trabalho e sempre procura uma justificação para não treinar é o confronto connosco mesmo e às vezes esse confronto é o mais difícil de enfrentar podíamos comparar isso ao tai chi a uma meditação em movimento porque a meditação é outro dos confrontos que muitas pessoas não conseguem aguentar sim em realidade é tomar consciência de nós próprios o tai chi como qualquer outra atividade se estivermos conscientes pode ser uma ferramenta para tomar consciência de nós próprios nos mostra onde estão os nossos temores nos mostra onde estão os nossos limites de compreensão a nossa paciência o que nos irrita o que não nos irrita porque o tai chi se você analiza o tai chi tem diferentes tipos de exercícios há exercícios de simplesmente estar de pé só a procura de encontrar o nosso centro do nosso corpo e que cada parte se comunique com ele isso é meditação em pé e eu tento fazer um paralelo que é como procurar de onde vem a nossa força interior conhecermos autoconhecimento mas logo começam os movimentos básicos tentando não perder a comunicação com este centro a conexão exato e é como tentar andar pela vida fazer as nossas atividades diárias normais mas sem deixar de ser nós próprios sem perder esta comunicação com o nosso centro com o que nos dá força mas a primeira etapa é conhecermos a nós próprios conhecer de onde vem a nossa força logo por la prova através do movimento e depois vem o tai chi o treino com outras pessoas e isso é como aprender a comunicar-nos com outros sem deixar de ser nós próprios aprender a respeitar o próprio centro do outro colega e aprender a conhecer-lo também aprender a comunicar-se adequadamente com o centro da outra pessoa o que também é muito útil em comunicação porque já não é só ouvir o meu centro ouvir-me a mim próprio sino que também abrir-me para poder estar atento ao outro ouvir realmente ao outro deixar de estar ouvindo ao outro com o meu barulhinho mental de o que vou dizer a seguir não ouvir realmente ao outro mas sem perder a minha própria consciência então o que se pode aplicar pode ser muito exigente desde um ponto de vista porque nos implica o trabalho do autoconhecimento nos implica o trabalho difícil de deixar expostos nossos limites mas na minha opinião é exigente mas também é um dos caminhos mais diretos para conhecer onde temos que trabalhar ainda para saber por onde é o caminho e esta excelente explicação então abrangente leva-nos enfim se calhar a podermos falar um bocadinho mais do Tai Chi mas não agora mas sim na segunda parte sobre uma outra perspectiva que eu chamaria a perspectiva espiritual no entanto no entanto o tempo neste programa voa já passou meia hora e uns minutos e portanto vamos fazer vamos para um ligeiríssimo intervalo voltamos já com o Larry e Barra Freds para continuarmos a falar de Tai Chi e muito mais coisas até já era cinco a tentar levar para a cova e um a tentar tirar da cova o Rádio Manobras tinha paciência mas Barra Freds não pesco nada é melhor chamar o Hermano José que é que pesca Barra 5 tanto as vezes perdia-se uma tarde inteira a tentar levar um peão para o branco e já está quando você gosta é gosta este é o nome de Sivas nós temos lá a Torreia de Siva é é O que é que queres bailar? Eu já toriava a chiva até vir o sucio aqui, quando o meu sucio aqui era perna espetacular. Quanto mais, maior é a terra. Espetacular as tamaras com a tamara, o que é que é a barriga da tamara. Quero que queres bailar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se gostas de mim, não me digas. Se gostas de mim, não me mostres. Se gostas de mim, não me digas. 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 Não me digas que não, 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 não Não me digas que não, 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 não Não me digas que não Ai, minha senhora Diz-me, por favor O que curais de mim Sofro de amor Ai, sofro de amor De não te ter aqui Sofro de amor Ai, sofro de amor De não te ter aqui Não me digas que não Não me digas que não Não me digas que não Não me digas que não, 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 não Não me digas que não, 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 não Muito boa tarde de novo, senhores ouvintes Para aqueles que só agora se juntam à Rádio Manobras, estamos a transmitir o programa habitual das sextas-feiras, desta hora, que é o Ponte de Palavras. Como sabem, é um programa que é sempre composto por mim, Maria Adelina Lopes, e também por o nosso convidado, que vai variando de semana para semana. Hoje temos connosco Larry e Barra Freds, que estivemos já na primeira parte de uma forma extremamente agradável e bastante, enfim, abrangente a falar de artes marciais, concretamente de Tai Chi, mas não são só essas as valências do Larry, e vamos falar um pouco mais sobre as atividades a que se dedica. No entanto, havia ainda uma informação que o Larry gostaria de passar em relação ao Tai Chi. Larry, a componente mais espiritualizada do Tai Chi, quer falar um bocadinho disso? Sim, essa é uma das partes, se calhar, menos exploradas aqui no ocidente do Tai Chi Chuan. Na China, normalmente, o grande ênfase, a grande ênfase está no treino propriamente. O chinês é muito de treinar e falar pouco. O ocidental é diferente, muito de falar muito e treinar pouco. Mas este conceito no ocidente tem muita força, muito interesse. As pessoas sempre querem saber como aplicar o Tai Chi em forma espiritual. Mas o que torna complexo poder responder qual é a aplicação do Tai Chi na parte espiritual tem a ver com a nossa definição do que é o espírito. A definição do espírito varia muito de cultura em cultura e dentro da cultura chinesa também varia muito por quê? Porque, devido à própria língua chinesa, um conceito pode ser aplicado a muitos aspectos diferentes. Uma palavra pode significar muita coisa. Desde um ponto de vista, o espírito, ou a parte espiritual, pode ser a mente. Desde outro ponto de vista, qualquer atividade vital como respirar, movimentar-se, observar, pensar, também pode ser considerada como espírito. E depois temos uma visão mais mística do que também pode ser o espírito. Então, dependendo da definição que damos, é o conceito e a forma como aplicamos o Tai Chi na parte espiritual. Desde o ponto de vista mental, é muito fácil aplicá-lo. Porque, em termos de Tai Chi, uma postura correta, com a coluna em forma correta, com o peito relaxado, o abdômen relaxado, os hombros relaxados, permitem com que a mente facilmente se acalme. Os antigos, em medicina chinesa e na alquímia chinesa, se dizia que quando o corpo está em boa postura, o fogo do coração, da mente, pode descer. E isso produz vários efeitos fisiológicos que têm a ver com o funcionamento do próprio corpo, mas também acalma rapidamente a mente. Permite um rápido estado de neutralidade mental, que nos deixa abertos a todas as possibilidades. Não nos agarramos só à possibilidade ou ao caminho que está na nossa mente nesse momento, não. Os caminhos se vão diluindo, a nossa mente fica mais calma, mais neutra e pode observar em forma mais unificada tudo o que está à nossa volta. Então, desde o ponto de vista mental, só a postura já ajuda a ter a mente mais calma. Se falamos desde a perspectiva de que o espírito é toda função vital, Sim, o tai chi, através do movimento, através desta meditação e movimento, promove as funções do corpo, de cada articulação, as funções dos órgãos internos, através desta massagem que vai entregando esta respiração e os movimentos suaves, e também o aspecto mental que explicamos no ponto anterior. Por outra parte, desde o ponto de vista mais místico, temos que compreender o que é o espírito desse ponto. E na visão tradicional chinesa, o espírito é como um pedacito de tao, que sai desde esta fonte original, onde se cria e se origina tudo, onde nasce tudo. É que alguns chamam Deus. Na nossa cultura chamamos Deus, em outras culturas o Tao, em outras culturas o Criador. Diferentes para os chineses, na visão taoísta, é a fonte original de onde tudo nasce, onde tudo se gera. E o espírito é uma partícula simplesmente disso. Por conseguinte, como uma partícula de algo divino, contém tudo o que existe no seu universo, no seu interior. É perfeito. Desde esse ponto de vista, não precisamos fazer um trabalho espiritual específico, porque o espírito é perfeito, não precisa de trabalho espiritual. A nossa mente, normalmente confundimos a mente com o espírito. A nossa mente cria as barreiras, cria os obstáculos, se agarra a conceitos, mas o espírito não tem esse problema. O espírito tem tudo no seu interior. A nossa mente cria conceitos em relação às coisas e separa a realidade. Entre bom, mal, acima, abaixo, correto, incorreto, iluminado, não iluminado. Isso é a nossa mente. E geramos a dualidade, não é? Exato. O estado de espírito contém tudo já. Não precisa muito. E quando falamos de trabalho espiritual, não há trabalho espiritual. Todo é trabalho espiritual. Porque se consideramos que o ser humano é um espírito, então qualquer actividade do ser humano é uma actividade espiritual. Não só quando estamos meditando com um incenso em cada mão espiritual ou quando está fazendo um mantra, não. Quando está a pagar a conta do banco, quando está a cozinhar, quando está ralhando com outra pessoa. Qualquer actividade humana, por ser uma actividade desenvolvida por um espírito, é uma actividade espiritual. Então não temos que preocupar muito com a actividade espiritual e mais com acalmar a mente, para permitirnos ter a consciência de que está tudo bem. De que no nosso interior está tudo o que precisamos. A nossa mente, debido ao desejo e aos temores, nos faz pensar que precisamos de isto, que precisamos de isto outro para ter de inestar. Não sei se é só a nossa mente. E varia dependendo de momento a momento. Ou seja, alguém está deprimido, de pronto chega uma boa notícia, agora está feliz, agora tem o que precisa na vida. E depois lhe tira o que queria e agora já não tem o que é apresentado. Não é tão superficial. Isso é muito superficial. É o mundo da mente. Esse estado de bem-estar simplesmente tem a ver com os nossos desejos e temores, que é uma parte superficial. necessária e da qual não podemos escapar, por termos um corpo. Mas é só uma parte da realidade. E quando os chineses falam do espírito, está por uma parte este conceito de esta partícula perfeita, uma partícula de Deus, poderíamos dizer, de Tao, perfeita, que anda viajando pelo universo e pela realidade e que possui diferentes ferramentas, como a mente. Eles também falam de duas ferramentas que são fundamentais no taoísmo, que se chamam Hun e Po. O Po é como uma espécie de chip que vem do nosso corpo incluído. É um software que traz o nosso corpo de supervivência. Ninguém nos ensina a respirar quando nascemos. Ninguém nos ensina a alimentar o bebê. Ninguém nos ensina ao bebê a alimentar. Ninguém nos ensina ao bebê a observar, a caminhar ou a mexer. Então, isso é uma capacidade automática, inerente, inata que traz o corpo. Esse sentido ou necessidade de supervivência, essa capacidade inata de supervivência é o Po. E é o que nos faz sentir desejo de tudo o que nos vai dar seguridade através da vida, segurança através da vida. De amor paterno, que nos vai trazer segurança e maior probabilidade de sobreviver e manter o corpo vivo. Tinha a ver com aceitação, que também nos vai permitir mais probabilidade de sobreviver de melhor forma na vida. De admiração. Toda essa necessidade de aceitação, que tudo o que procuramos através da vida, amor, da família, tudo isso tem a ver simplesmente com o desejo de permanecer, de viver. Esse é o software que traz o corpo para sobrevivir. O espírito não precisa de nada disso. O espírito perfeito tem tudo. Tem tudo. Mas a nossa mente cria o desejo de viver. E logo que conseguimos obter algo, disto que desejamos, nasce o temor de perder-lo. Exatamente. E então, por isso falo de temor e desejo, que é o que mexe na mente e cria tudo isso. Mas enquanto temos corpo, o corpo por si próprio tem mecanismos de autoprotecção. e um deles é este, procurar a segurança, o desejo, e logo proteger para não perder-la, o temor. Então, conscientes disto, de que o nosso corpo sempre vai procurar esta segurança, já não nos estressamos se estamos com temores, se temos coisas para aprender, isso é natural, é parte do corpo. O espírito não precisa de nada. Então, o pó cria mecanismos para a nossa supervivência neste mundo físico e o hun, que é a outra parte, a outra ferramenta do espírito, nos está continuamente lembrando que nós somos só este corpo. Somos mais do que este corpo. E vai promovendo a transcendência de todos esses medos, desejos, vontades, digamos assim, de uma mente a que muitos chamam a nossa mente inferior. Sim, os tineses lhe chamam a mente de macaco. Está sempre a chatear, sempre a mexer na água, essa água calma que é o espírito. Mas, em realidade, é a transcendência, simplesmente lembrar que não somos só este corpo, que não somos só nossos temores, que não somos só o que acreditamos que somos. Esse é o mundo da nossa mente. E é o lema deste programa, irmos um pouco além de nós. Lari, é fascinante, não é? Toda essa abordagem interessantíssima e que nos dá outra perspectiva daquilo que chamamos espiritualidade e que é um dos trabalhos fundamentais da Associação Portal Luz que promove este programa e que convido, aproveito já para convidar todos os nossos ouvintes a que nos visitem. Estamos sediados na rua Antero de Quental número 241, segundo andar, onde promovemos e estimulamos muito estas atividades de partilha, de crescimento e abordagem aos tais temas e assuntos que vão além daquilo que é habitual no nosso dia a dia. O tempo neste programa, como também já é habitual, voa, já estamos muito próximos do término do mesmo e eu gostava de perguntar ao Larry que nos falasse um bocadinho ou pedir que nos falasse um bocadinho também do seu percurso enquanto terapeuta que sei que também tem várias facetas e que inclusive tem um instituto que foi criado pelo Larry com sede no Porto. Sim. Quer falar um pouquinho disso? Sim. O percurso na parte terapêutica começou muito cedo. eu tinha muito medo das injeções de vacinas então eu sempre procurava uma forma de medicina que não tivesse disso. Tive a sorte de muito cedo devido a as condições de vida que tive na minha infância a gente não tinha muito acesso a hospitais públicos e toda a gente resolvia na maioria os problemas de saúde com ervas com medicamentos naturais que cultivavam no próprio quintal. Tive a sorte da minha avó ter muito conhecimento por ela ter crescido rodeada de uma etnia indígena que são os Mapuches que são do sul do Chile do meu país e ela recebiu muito conhecimento deste e eu lembro perto de 10 anos ou 9 anos escrever ela me ensinava e eu escrevia num caderno algumas coisas de ervas que me ensinava ela e a minha mãe e logo através de anos procurando diferentes técnicas fui conhecendo formas de terapias diferentes medicina chinesa reiki shiatsu terapia floral muitas formas diferentes de terapia mas afinal você não pode fazer tudo em forma profunda senão você fica com um mar muito grande mas com 2 centímetros de profundidade então decidi levar em causar o meu esforço mas em uma área canalizar o seu esforço sim medicina chinesa que falava a linguagem das outras coisas que fazia depois de muitos anos uno vai encontrando que há muitos limites para aprender em forma profunda estas disciplinas devido a barreira cultural a barreira da linguagem e outros aspectos então através de muito tempo e juntando o desejo de muita gente de aprofundar muito mais nestas áreas desenvolvemos um projeto que é um projeto muito especial e querido para mim porque nos permite ensinar medicina chinesa metafísica chinesa feng shui astrologia adivinhação chinesa tai chi de forma mais profunda possível para nós o material da nossa escola é todo traduzido diretamente do chinês de literatura clássica antiga médica ou seja os livros de medicina chinesa temos acesso aos textos antigos tentamos fazer um esforço para ensinar de forma mais profunda uma forma teórica profunda mas também com uma práctica muito forte um conceito muito prático de como aplicá-lo no dia a dia então tentamos entregar isso as ferramentas para que as pessoas possam ter acesso mais profundo possível a cultura chinesa e as diferentes disciplinas mas ao mesmo tempo que saibam como aplicá-las na nossa atualidade no dia a dia no seu trabalho clínico para que possam ser profissionais tranquilos porque normalmente uno que vê muito profissional que termina o seu percurso e depois de alguns anos está com muita dúvida muitas dúvidas no fundamental para nós o fundamento é o mais importante se a raiz é sólida se os conhecimentos fundamentais de base são sólidos logo qualquer coisa é muito mais fácil então apostamos por isso no instituto o IETC que fica aqui no Porto na Rua da Alegría e é um local de trabalho para nós espectacular nos permite fazer o trabalho que adoramos somos todos babados por medicina chinesa por filosofia chinesa por cultura chinesa e também na parte prática gostamos somos todos gente de prática com muitos anos de experiência em trabalho real trabalho clínico é uma experiência nova relativamente inovadora na Europa pelo programa que temos de estudo nas diferentes áreas temos um dos programas mais completos que existem e estamos com um entusiasmo e uma força tremenda trabalhando nisto e com uma satisfação muito, muito grande pelo resultado e a satisfação que também demos dos nossos estudantes muito bom e que tenham maior êxito nesse vosso trabalho muito obrigado agora há bocadinho falava que tem acesso direto a livros a textos dessas sabedorias antigas e eu deixo só passar aqui a informação de que o Larre é um dos tradutores ou que faz várias traduções acerca desses textos e desses livros o que eu admirei imenso porque para mim o chinês é algo é algo que me mete uma confusão imensa a mim também a mim também mas com certeza que foi através de muito trabalho e de esforço e de estudo que consegue também já fazer esse tipo de tradução em relação ao que enfim às vertentes de que falou e da sua formação e do instituto ainda temos uns minutinhos que eu que eu gostava de falar sobre isto porque mais uma vez me chamou a atenção em que falava aí de adivinhação chinesa e a palavra adivinhação se calhar enfim por uma por uma formação ou por uma formatura que acabámos por ter a mim mete-me sempre um bocadinho de receio as artes adivinatórias para mim metem-me sempre um bocadinho de confusão o que é adivinhação chinesa lá e o que é que consta e vamos entrar no campo do que é no campo dos oráculos metafísica metafísica para muita gente todas estas áreas da metafísica imediatamente assimilam a bruxa então assusta muito mas em realidade temos que limpar esse conceito compreender mais profundamente a pouca informação a respeito a adivinhação chinesa simplesmente o conhecimento da natureza é a observação dos fenômenos da natureza e os seus ciclos estudar e aprender que na natureza existem ciclos todo é cíclico e por consiguiente há uma tendência a que alguns fenômenos tendam a repetir-se e os antigos através desta investigação e usando ferramentas filosóficas como Yin e Yang viram que no universo haviam alguns padrões existiam padrões na natureza tal como o dia e noite que são um padrão muito simples o padrão do nano o certo movimento sim os ciclos lunares e tanta coisa exatamente e através dessa observação viram que tanto na natureza como nas atividades humanas existiam estes padrões os estudaram e chegaram a ver que podiam predecer ou observar que padrões iban a repetir-se novamente e quando e isto é o que se chama I Ching ou Yi Ching e o I Ching é o estudo destes padrões da natureza destas mudanças da natureza que eram chamadas na antiguidade e o que temos de acesso a I Ching é através de um livro antigo que é um cânone um clásico chinês muito importante e que nos ensina a conhecer estes padrões de mudança contínua e cíclicas da natureza não tem nada a ver com algo oculto escuro simplesmente conhecimento da natureza e mais nada no fundo é um oráculo sim mas um oráculo que é baseado em profundos conhecimentos profundíssimos conhecimentos sim e eram utilizados na antiga China para desde o governo orientar as atividades do governo tomar as decisões importantes desde a agricultura até política até guerra tudo era decidido em base a este conhecimento dos ciclos da natureza e nós também podemos aplicá-lo hoje em dia a nossa vida as nossas escolhas não como um indicador de o que devemos fazer porque não nos permite ver o futuro nos permite conhecer os padrões daquilo que já foi vivido e experimentado exato e em base a experiência tomar as melhores decisões nos mostra em forma mais global o panorama geral de qualquer situação seja de trabalho ou de qualquer área nos mostra o panorama geral e logo em base a essa consciência geral podemos escolher qual é o melhor caminho para nós no fundo tem paralelismos com o estudo da astrologia a astrologia embora tenha princípios similares é outra área da metafísica chinesa está dentro das cinco artes tradicionais chinesas uma delas é a adivinhação outra é se chama Ming que é destino e dentro do destino está a astrologia e a astrologia chinesa é diferente da nossa astrologia conhecida aqui no ocidente não é tão astrológica não tem a ver tanto com os astros sino que novamente com Yin e Yang com essas duas dualidades da natureza e com as combinações que acontecem de Yin e Yang ou seja na natureza tudo tem dualidade dia e noite calor, frio sim, nós próprios exato e logo se combina há períodos em que há muito calor certo? como no verão há períodos em que o calor é mais fraquinho como na primavera há períodos de muito frio como o inverno e períodos menos frio como o outono e estas quatro energias são controladas e reguladas por uma energia central diziam os antigos essas cinco energias é uma filosofia é uma teoria filosófica que se chama as cinco fases ou os cinco movimentos ou cinco elementos chineses mas também se baseiam em Yin e Yang a fim de contas não passa de frio e de calor só que às vezes se acumula mais às vezes se acumula menos os antigos pensavam que dependendo o momento em que uma pessoa nascia era influenciado por estas forças da natureza e isso criava uma predisposição na pessoa para viver de uma forma particular ou seja se alguém nascia nos meses de verão e no dia com uma energia particular ia ter na sua vida uma tendência mais forte para desenvolver melhor algumas atividades e vai influir na sua forma de ver o mundo essa é a visão da astrologia é uma carta astrológica chinesa não é tanto como você há tantos anos vai passar isto isto e isto outro não ou influência dos astros não é? Exato simplesmente nos diz qual é a estrutura do nosso espírito da nossa mente e por conseguinte nos mostra que podemos ter mais predisposição mais habilidades para realizar certo tipo de atividades e de tal forma e que em algumas etapas da nossa vida algumas destas tendências vão se fazer mais intensas mais acentuadas exato não se ajuda simplesmente a preparar-nos para viver a vida de forma mais fluida no fundo mais uma vez baseado no imenso conhecimento do que já já vivido já experimentado e simplesmente tentar canalizar e aproveitar esse conhecimento e esses ensinamentos para o que se vai renovando seja aquilo que nos rodeia em termos de natureza seja nós próprios como seres humanos sim o conceito da comunicação do ser humano com a natureza a união do ser humano com a natureza é fundamental na cultura chinesa é um dos seus preceitos básicos há uma disciplina chinesa que se chama Feng Shui Feng Shui que hoje em dia está muito divulgado e no Feng Shui é justamente isso é o estudo da natureza é o estudo de tudo o que nos rodeia e de que forma nos afeta é identificar e conhecer os padrões da natureza é uma forma de defesa na partida não é? sim primeiro que nada nos ensina a identificar o que temos à nossa volta ou seja uma rua com uma forma diferente vai ter uma influência diferente energeticamente em um espaço e essa mesma rua na antiguidade pode ter sido um rio e na nossa casa pode ser até um corredor então o mesmo princípio se aplica na nossa casa antigamente se analisava a forma das montanhas e dos rios hoje em dia vemos dos prédios e das ruas na nossa casa das paredes das mobilias dos corredores é o mesmo princípio e logo como nós dentro desse envolvente somos afetados e depois como tirar partido desse envolvente que temos à nossa volta esse também é Feng Shui e é outro estudo fascinante também que hoje em dia é muito divulgado no ocidente e ainda bem que estamos a receber toda essa sabedoria a partilhar com os orientais todos esses ensinamentos mas o nosso tempo chegou ao fim já estamos a passar apenas uns minutinhos da nossa hora habitual qualquer questão ou pergunta que os nossos ouvintes queiram colocar ao nosso convidado de hoje podem fazê-lo através do nosso e-mail habitual que é pontodepalabras arroba gmail.com e todas as vossas sugestões questões ou até colocar-vos em contato será feito se nos enviarem uma mensagem por e-mail para este endereço e colocá-los em contato com o nosso convidado Larry só me resta agradecer a sua presença a sua partilha que foi excelente e pronto e muito obrigada pela gentileza da sua presença muito obrigado eu pelo vosso convite pela oportunidade de partilhar também e de receber este partilhar um bocado este conhecimento que pelo menos a mim me tem dado muita satisfação e me tem ajudado muito a ser mais feliz que boa receita muito obrigada aos seus ouvintes e até para a semana Ponte de Palavras A demanda do coração na dimensão urbana Um programa patrocinado pela Associação de Solidariedade Social Cultural e Holística Portal de Luz Ponte de Palavras Ponte de Palavras